Historinha Blocks apresenta situações engraçadas na escola entre professores e alunos. Bom dia alunos! Bom dia professora! Como vocês já sabem, hoje nós vamos ter uma prova de matemática. Alguém tem alguma dúvida? Ah sim professora, eu tenho uma dúvida aqui ó, a prova é com consulta? Claro, quem trouxe o cérebro pode usar! Nossa Texinho, você podia ter dormido sem essa, hein? Então boa sorte alunos! Então olha só, 9 mais 10 é igual a 21? Acho que não né? Ô prof, tô com uma dúvida. Fala aí. É pra copiar? Não, não precisa! Daqui a pouco eu vou desparafusar o quadro e vou te dar pra você levar pra casa. Nossa professora, é muito pesado! Não, não, não se preocupa, não precisa copiar não. Bora Texinho, bora Texinho, a gente tá pesado muito bem! Até que enfim chegaram! Desculpa professora! Oi professora, o requinê passou muito rápido hoje! Sim, muito rápido professora, não deu tempo nem de respirar! Não sei, então como foi muito rápido e vocês já estão atrasados, a gente vai ter que fazer trabalho em dobro! O quê professora? É, a gente tem que aprender essa música pra hoje! Ô professora, posso fazer uma pergunta? Rápido! É, será que eu posso ir no banheiro? Nem pensar, você tava até agora lá fora, por que você não foi? Eu tava jogando bola professora, não deu tempo! Ah, desculpa, não vai poder ir, a gente tá com muito trabalho pra fazer! Aluno, silêncio, que eu quero corrigir aqui as provas! Tá bom professora! Se eu terminar ainda hoje, eu já dou nota! Ah, beleza! Texinho, Texinho! O quê, Cris? Nossa, sabia que eu aprendi a virar mortal? Sério? Eu quero ver! Sério, quer ver? Quer ver? Faz aí, faz aí! Ó, ó, se prepara! Uuuuuh! Você é boníssimo, hein, Cris! Mas que barulheira é essa? Ô Cris, ô Cris! O quê, o quê? Eu aprendi uma dança também, eu vou fazer pra você ver aqui, ó! Ó lá, ó! Nossa, aquelas dancinhas do Fortnite, que massa! Eu quero silêncio na minha sala, aqui não é lugar de fazer brincadeira! Nossa, professora! Nossa, que brava! Desculpa, tô quietinha, tô quietinha! Menos um ponto pra vocês dois! Já estão preparados para a prova? O quê? Outra prova, professora? Outra prova, de novo, professora! Ih, sim, outra prova, vocês têm que aprender, ué! Nossa, mas tem prova todo dia agora, nossa! É, muita prova, professora, não dá não! Ô, professora! Oi! Quando que é a recuperação? Nossa, mas você nem fez a prova, já tava pensando na recuperação, ó! Ah, professora, sabe como é, né, eu não estudei, eu não sabia que ia ter prova! Ah, você já tem que tá, ó, com tudo na ponta da língua, tem que prestar atenção, ué!